Olá, tudo bem? Hoje eu falarei sobre sistemas de informações gerenciais. Estudaremos no início deste bloco sobre os modelos de forças competitivas de portem, que levam em conta os concorrentes tradicionais, novas entrantes no mercado. Produtos e serviços substitutos clientes e fornecedores. 3. Veremos como o sistema de informação contribui para a gestão de qualidade total. Entenderemos como a globalização criou novas oportunidades para usar os sistemas de informação, a fim de coordenar os trabalhos de diferentes partes da empresa e possibilitar a comunicação com os clientes e fornecedores. Identificando a importância da internet para a globalização, conheceremos os cinco elementos-chave da organização, que são as pessoas, a sua estrutura, para os seus procedimentos operacionais, suas políticas e sua cultura. E que a administração tem como foco planejar a estratégia organizacional. Alocar recursos humanos, materiais, financeiros, para alcançar essas estratégias e coordenar o trabalho planejado. Veremos que a tecnologia da informação é composta por quatro elementos, sendo eles hardware, software, tecnologias de armazenamento e tecnologias de comunicação. E que esses elementos trabalham integrados para cumprir o objetivo de dar apoio e suporte para organizações. Para terminar, compreenderemos a metodologia de implementação de processos de reengenharia, que pode se estruturar em quatro fases, sendo elas preparação, planejamento, implementação e avaliação. E então, preparado para absorver o conteúdo? Espero que sim. Como sempre, fica a recomendação em caso de dúvida, não deixe de ler novamente e fazer perguntas ao seu professor ou tutor. Nós, por enquanto, ficamos por aqui, mas nos vemos em muito breve. É sempre um grande prazer, um abraço e até mais.